A Páscoa de Cristo 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 Então vamos iniciar A Santa Missa de hoje Hoje somos convidados A seguir o exemplo dos maços Guiados pela estrela Caminhar ao encontro do Salvador Da humanidade A Páscoa de Cristo Se manifesta como luz Da vida de todos nós Que esperamos A revelação do Senhor E ensinamos Por unidade, justiça e paz Vamos receber O presidente da celebração Junto com os ministros da comunhão Cantando O canto do número 199 Chegou a hora De sonhar De novo Poder tornar-se Pouco Desenvazer Irmão Chegou a hora Que o dinheiro Passa De ganhar A graça E a condição Deu caridade Deu caridade Deu caridade Deu caridade Neste orador se tornou conversão, Ele ensinou a viver, meu casilão. Olha pra dentro do Teu coração, Neste orador se tornou conversão, Ele ensinou a viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, para que possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia, vamos reconhecer os nossos pecados. Vamos pedir perdão a Deus, que é cheio de compaixão e misericórdia, para nos poder perdoar. E então, reconciliados com Ele, com o próximo e com nós mesmos, tornaremos agradável a nossa celebração. Número 34 Eu peguei, Senhor, eu reconheço que não mereço o Teu perdão, o Teu perdão. Eu voltei, Senhor, por isso eu peço que Tu me estendas a Tua mão, a Tua mão. Meu egoísmo me destruiu, não deu em nada, não construiu. A minha vida não floresceu, minha alegria emudeceu. Eu peguei, Senhor, eu reconheço que não mereço o Teu perdão, o Teu perdão. Eu voltei, Senhor, eu voltei, Senhor, por isso eu peço que Tu me estendas a Tua mão, a Tua mão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus, cantando Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos filhos seus. ouvirmos as leituras. Contemplamos, nas leituras, a glória do Senhor, luz que ilumina e reúne em torno de si toda a humanidade e acolhamos com fé a manifestação do recém-nascido nosso Salvador. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías. Leitura 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 do profeta Isaías. Eis que vem o Senhor soberano, tendo em Suas mãos poder e glória. Os reis de Tarses e das Ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazê-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-la e todas as nações hão de servi-lo. Eis que vem o Senhor soberano, tendo em suas mãos poder e glória. Libertará o exigente que suplica, é o pobre ao qual ninguém quer te ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Eis que vem o Senhor soberano, tendo em suas mãos poder e glória. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésicos Irmãos, se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo povo, são associados da mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, 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 ale E assim vimos adorar o Senhor de toda a gente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a nós, Senhor. Glória a nós. Perguntava-lhes, onde o Messias deveria nascer? Eles responderam, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum, és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Rhodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles, cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois, os enviou a Belém, dizendo-lhes, ide e procurem obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrateis, avisaim-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente, ia diante deles, até parar onde o menino estava, ao verem de novo a estrela. Os magos sentiram uma grande alegria, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Amizados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo o outro caminho. Palavra e a salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje estamos a celebrar o dia da Epifania, ou seja, da manifestação gloriosa de Jesus. Jesus, Jesus aparece ao público, é adorado pelos três reis magos. E os reis magos apresentam a Jesus os seus presentes. Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque de fato estavam diante de um rei. Incenso, porque estavam diante de um sacerdote, estavam diante de um Deus. E mirra, porque de fato estavam diante de um profeta. O verdadeiro profeta. Aquele que supera João Batista, aquele que é maior do que Jonas. Aquele que, de fato, anuncia a justiça. Aquele que é a alegria dos tristes. Aquele que é a vida dos mortos. Aquele que é o conforto dos inconfortados. Aquele que é a libertação dos excluídos, dos presos. Aquele que é a inclusão de todas as pessoas que estavam excluídas. E por isso é que o profeta Isaías, no capítulo 60, versículos 1 a 6. Estávamos nutricendo Isaías. Aquele que anuncia a libertação. Aquele que quer que as pessoas deixem de ficar tristes e desanimadas. Levantai, levada, acende as luzes, Jerusalém. Porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. O profeta Isaías, dirigindo-se a Jerusalém. Não fala para as paredes. Não fala para as casas. Ele dirige-se aos habitantes de Jerusalém. Aos muros, ao rei de Israel. Que tinha sobrado na cidade de Jerusalém. Quando tinha sido destruída a cidade. E os melhores homens, as melhores mulheres. Tinham sido levadas para o cativeiro. Então era um pânico total. Angústia total. Tristeza total. Hoje o profeta, então, nos convida a olharmos para a cidade de Jerusalém. A cidade da sua casa, da minha casa. A olharmos para os nossos problemas. As nossas tristezas. As nossas angústias. E também ele dirige uma palavra de conforto e de consolo. Levantai a cabeça, porque o vosso Salvador chegou. Nasceu em Belém da Judéia. Levantai a cabeça, porque o vosso Deus está entre vós. Ele é o Emmanuel. Levantai a cabeça, porque aquele que anuncia a Rua Nova está entre vós. O reino dos céus está entre vós. Diz Jesus. Então aquele que nos anuncia a vida. Aquele que nos anuncia a verdadeira alegria. A paz. Ele é o príncipe da paz. A felicidade. Ele é o príncipe da felicidade. Nós o temos entre nós. Então há necessidade de nós estarmos alegres. Corações felizes, porque estamos diante da estrela verdadeira. Olhei que quando os magos vão a Herodes e procuram por Jesus, porque a estrela que os tinha guiado havia desaparecido. Logo que reapareceu a estrela, eles ficaram muito felizes. E Jesus é a nossa estrela. Em Belém da Judeia, na gruta, no presépio que nós fizemos, embora não apareça uma estrela assim detalhada, mas aparece uma luz, uma luz verde que significa esperança, em contínuo tom de iluminação. Nos convida a alegria, nos convida a termos esperança, porque de fato o sol da justiça está entre nós. Ele vai estabelecer a justiça entre nós. Se soubesse ao menos a graça que Deus lhe concedeu para analisar o seu plano, o vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, esse mistério Deus acaba de o revelar, não às pessoas do ontem, mas às pessoas do hoje. Hoje esse mistério é revelado aos três reis magos, que saindo do oriente, esses reis magos representam todas as nações, representam as três raças, vamos assim dizer, a raça negra, a raça mestiça, ou então, vamos assim dizer, no lado, os morenos, e depois a raça branca. São as três raças presentes nesses três reis magos, para dizer que a salvação veio para atingir a todos os homens e a todas as mulheres. E cada um, segundo as suas condições, apresenta a Jesus, ao Deus divino, o seu presente. E por isso é que nós vimos que os três reis magos, cada um apresenta aquilo que tem. O rei, que tinha o incenso, apresenta o incenso ao rei. Por quê? Porque eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, cada um de nós deve saber entregar, ofertar a Deus aquilo que tem, do melhor e do bom para si. E não pegar naquilo que é dos outros, ou aquilo que não tem. Cada um deve contentar-se com aquilo que tem. E dentro daquilo que você tem, tem que se apresentar diante de Deus. Oh Deus, eu tenho isso, e com isso eu me apresento diante de Ti. Eu sou branco, e como branco me apresento do jeito que eu sou, diante de nós. Eu sou negro, e como negro me apresento diante de Deus, do jeito que eu sou. Nada de cada um querer entrar na pena do outro. Por quê? O que é seu, o efeito seu, ainda que seja um farrago, vale mais do que o homem prestar. E Paulo está ciente disso. E nos convida a nós a alegrarmos. Porque de fato, muitos dos nossos irmãos e irmãs, gostariam que tivessem conhecimento do que nós temos. Gostariam de ter aquilo que nós temos. Gostariam de ter uma família como nós temos. Mas não tiveram família. Muitos de nós gostaríamos de ter uma mãe. Mas, alguns não têm mãe. Já viram o pequeno? Então, alguns gostariam de ter um pai. Mas não têm um pai. Alguns gostariam de ter um abraço, saber, conhecer o abraço do seu pai, mas não têm esse abraço do pai. Ou porque o pai morreu antes, deles ganharem juízo, deles crescerem, ou porque o pai simplesmente sumiu. Muitos gostariam de ter uma mãe, mas não têm uma mãe presente. porque a mãe jogou ele no lixo e uma outra pessoa cuidou dessa criança. Então, a gente precisa saber valorizar aquilo que nós temos. Os três mesmos, nos ensinam hoje a valorizarmos aquilo que nós temos e aquilo que nós temos, tirar o melhor que nós temos e ofertar a Jesus. Com isso, nós gostaríamos salientar o aspecto, por exemplo, o que é que nós devemos oferecer a Deus? Poderia parar aqui para fazer uma pergunta. O que é que a senhora tem para oferecer a Deus? Sim. O que é que o menino tem para oferecer a Deus? O que é que você tem para oferecer a Deus? Os três mesmos ofereceram um ofereceu incenso, ouro ofereceu e mira. Outros ofereceram mira, incenso e são três coisas que eles ofereceram. Se lembra? Ouro, incenso e mira. Incenso, porque Deus, mira, porque profeta, ouro, porque rei. o que vai oferecer ao rei? A vida. A vida. O que é que a senhora vai oferecer? Saúde. Saúde. A senhora vai oferecer o que? A paz. Eu acho que a senhora vai oferecer o que a gente tem de melhor para o seu nome. Aquilo que nós temos, o coração, vejam o que o livro do Deuteronômio nos diz. Escuta a Israel. O Senhor é o único Deus. Só a Ele adorarás. Adorar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade, com toda a tua alma. Então, é com isso que nós devemos nos apresentar diante de Deus. O incenso que você tem que oferecer, o ouro que você tem que oferecer, a mirra que você tem que oferecer, é o seu próprio coração. Aliás, na oração do dizimista, nós dissemos, receba o Senhor, receba o Senhor. Não é uma oferta porque você não é mendigo. Não é uma esmola porque você não é mendigo. Você não é o que me resta. Não é o que sobra. Mas, é isso aqui o sinal da minha gratidão. Porque se tenho, é porque você me deu. E tem que sair do fundo do nosso coração. Então, aquilo que a gente dá do fundo do nosso coração a Deus, é o que vai valer, marcará a nossa vida inteira. E o que nós devemos dar, primeiro, é a nossa gratidão. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus pela família. Gratidão a Deus pelos filhos. Gratidão a Deus pelos pais. Gratidão a Deus porque nós existimos sempre que Deus, sempre que nós reclamássemos pela existência, nós estamos aqui sãos e salvos. Ficamos doentes, é verdade. Todo mundo fica doente. Hemos problemas, é verdade. Os malvores também tiveram problemas. quando iam a caminho, a estrela desapareceu. Mas eles não desistiram. Eles não desanimaram. Então, no momento em que a estrela da sua vida desaparecer, ou deixar de brilhar, não feche os olhos, não desanime. não chute o balde. Não pense que tudo está perdido. Coragem, persista, siga atrás, procure. Vá bater as portas das pessoas amadas, das pessoas que nem querem bem. A estrela depois vai aparecer. E quando a estrela reaparecer, então a sua alegria será total. Nessa altura, vocês chegarão como reis magos, chegaram ao presente e encontraram Jesus. Maria e José. Vamos então, minhas irmãs e meus irmãos, continuar a nossa celebração, esperando vós que a estrela da nossa vida, a estrela da nossa fé, nunca desapareça e nunca se apague. E mesmo que desapareça, nós a busquemos e a encontraremos ao partir do pão. Porque os discípulos de Maús reconheceram Jesus ao partir do pão. E na Eucaristia, ou seja, lança para a missão. Amém? Creio em Deus, Pai, o Deus do Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir os caros vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, recebemos a Deus para que atenda aos nossos pedidos e digamos, Iluminai, Senhor, todos os povos. Pela Igreja e pelos seus ministros, chamados a ser luz, a iluminar a sociedade, rezemos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Pelas igrejas cristãs, para que acolham quem buscam a Deus, e o revelem em novo a ser nascido, rezemos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Pelas cristãs, para que sua fé e sua prática cotidiana promovam a paz e a harmonia, rezemos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Pelas pessoas que atuam no campo da ciência, para que procurem a Deus nos sinais da criação, rezemos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Pelas autoridades, para que busquem unir os povos na paz e na justiça e na ajuda mútua, rezemos. Iluminai, Senhor, todos os povos. Tudo isso, ó Pai, nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, para a liturgia eucarística. 163, o Cântico de Bioterpore. A nossa assembleia e epifania da Igreja na sua diversidade e unidade e damos graças ao Pai por termos recebido desde já o conhecimento do mistério de Deus. Amém. 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 Bioterpore. Amém. 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 Bioterpore. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus Interno Todo-Poderoso, revelaste-nos hoje o mistério do vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne, por tal, vós nos recriaste na luz interna da sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos santos e a todos os santos, cantando a uma sua voz. O Senhor é Santo, Ele está aqui. O Senhor é Santo, eu posso sentir. O Senhor é Santo, Ele está aqui. O Senhor é Santo, eu posso sentir. Amém. Pai de misericórdia, aqui sombem nossos louvores. Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa Católica. Conceder-lhe paz e proteção unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós os apresentamos. Também pelo vosso servo, Papa XXVI, por nosso Bispo João Francisco e por todos que guardam a fé que recebem os apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos que se fundam a ser altar dos quais conhecestes a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele nos oferece conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus que levam a vós suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, venerá-nos a sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo de Maria, os santos, apóstolos e madres, Pedro e Paulo, até e todos os santos e santas. Por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que vosso Filho único, convosco eterno e em vossa glória, manifestou-se visivelmente em nossa carne. Venerá-nos também a Virgem Maria, a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos, apóstolos e madres, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebem ao Pai Santo, com vontade, a oferenda dos vossos filhos e filhas, e de toda a vossa família. Dá-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da convidação e acolhe-nos entre os vossos eleitos. Dignem-nos, ó Pai, aceitarem e santificarem estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pau. Em suas mãos, ele levou os olhos para o céu. A vossa Pai deu graças e partiu-lhe. E deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e também, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e interna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vossa memória da paixão e do vosso fim, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa a exceção, aos seus. Nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos deixes, o sacrifício perfeito e santo, a onda da vida eterna e cálice da salvação. Recebeu, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os donos de Bélgues e Débora. Nós vos suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao participarmos deste cálice, deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repleto de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia e partiram desta vida, marcados com o senado a fé, abrimos a eles e a todos os que adormeceram em Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, os vossos filhos, e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa eterna imensa misericórdia, concedei não pelos nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mágicos, São João Batista, Estêvão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, com os seus filhos, com os seus convívio, e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, o poderoso, na unidade do Espírito Santo, torná-nos-nos a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer, Pai nosso, desai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembrando-nos de todos os malos, Senhor Pai, damos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, e enquanto vindo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso, salvador. O vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. As irmãs e irmãs, saudai-vos a paz do Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, lhe dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que exagirem o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que lembrei em minha morada, mas desejo a palavra e serei salvo. Ao recebemos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente planada, faz nós seguir teu caminho, sempre brilhar tua estrada. desarmarem as cantalhas e descansem. Este chão é terra santa, irmãos e descansem. venham, morem como canteis, venham todos, e renovem a esperança, ven nênsa. Dolceior, ó Filho, Deus, com Pai, eu o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, E pede a nós sermos santos, dá-nos, Jesus, seu poder. Dê-nos doar sem medida, deixa que compreendamos. Este é o sentido da vida, desamarem as santaias e descansem. Este chão é terra certa, irmãos meus, venham, olhem como a cantem. Venham todos, enlouvem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, guia-nos sempre e por toda a parte com a Vossa luz celeste, para que possamos colher com fé, acolher com fé e viver com amor, o mistério de que nos destes participaram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e estará no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então fazemos a renovação de votos de um feliz ano novo, que na verdade a luz que hoje se manifestou ao rei Magos, guia também a nossa vida, faça com que em tudo nós enxerguemos o caminho e como nós vamos ter o ano 2013 pela frente, muitas vezes a estrela vai desaparecer, como também desapareceu para os Magos. Mas nós não podemos perder o foco. que é ir atrás, procurar, 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 até que nós a encontremos. Quando a encontrarmos, então como o rei Magos fizeram, também nós teremos aberto os nossos celestes, os nossos tesouros, e dali tiraremos o melhor que nós temos para oferecer a Jesus. Uma voz manda para todos e de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantando 194, Maria 20. Mãe Maria, um dia fizeste o mundo cantar, ao trazer o teu filho, o menino, para nos alegrar. Oh, Maria, tu és perdoeada, pelo mundo tu és aclamada, o teu povo a cada momento mais quer te amar. Oh, teu povo a cada momento mais quer te amar. Mãe Maria, o mundo caminhar com muita apreensão.